Na zona rural de Coluna, uma ocorrência de porte e posse ilegal de arma de fogo terminou com a morte de um homem. Os militares foram até uma casa para averiguar a denúncia sobre tiros. Olha só, aí ó. É, de acordo com testemunhas, foi o que eles contaram, né? E informações também dos policiais, foi realizado contato com um denunciado que assumiu ter munições. Ele se entregou e logo depois assumiu ter arma, sendo orientado a mostrar para os militares onde estava, né, esse armamento. O homem foi até o local onde a arma se encontrava e apontou em direção aos militares. Mostrou lá onde é que estava. E um dos policiais, temendo injusta agressão, efetou um disparo atingido o denunciado. Ué! Ele pegou a arma e apontou para o policial? Eu achei que ele tinha mostrado. A arma está ali, polícia. Ele pegou a arma e apontou logo para o policial. Caçou confusão, né? O homem foi socorrido até o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. Duas armas de fogo e munições foram apreendidas. Nós estamos falando de coluna, né? Que coisa, gente, que correntes... Que coisa, trem esquisito. Você tem coisa errada na sua casa? Tem munição. Onde é que está? Está aqui. Tem arma também? Tem. Tem. Opa. Hum.